Boa tarde a todos e a todas, quero agradecer aqui o povo abençoado londrinense que nesse último domingo, ou seja, ontem, fez uma festa maravilhosa na 59ª Exposição de Londrina. Uma festa linda, teve a Esquadrilha da Fumaça, os aviões da FAB, fizeram aquelas manobras, aquelas piruetas, aquelas girandolas, o povo gosta muito disso. Agora, o duro que teve a quadrilha também, teve a Esquadrilha por outro lado, mostrando lá para o povo como é que se dá pirueta com o avião. E por outro lado teve a quadrilha, um monte de bandido travestido de político, tinha vereador, tinha deputado estadual lá acompanhando o governador Ratinho Júnior, enfim, é, de um lado a vergonha do povo londrinense região, por outro lado, senhora presidente, a festa bonita. Mas enfim, ao terminar aqui, mais um minuto, por favor, joga a água benta para nós, senhora. Para concluir, não, deputado? Para terminar, é, a saúde em Londrina continua na lata do lixo, na rede de esgoto. É, eu não aguento mais, senhor prefeito Marcelo Belinati, eu vou bater em você aqui, no teu lombo, até você sangrar, até você aprender a ser homem de verdade, honrar a cueca que você veste, prefeitinho, pé de rato, asa de barata de Londrina, que não tem vergonha na cara e está deixando o povo morrer, amígua, nos postos de saúde, na Zupa, que é a unidade de pronto atendimento, senhora presidente. Mas de pronto atendimento não tem nada, não tem nada. E o senhor ainda é médico e diz ainda, com a maior cara de pau, que nós vamos ter que comprar até óleo de peroba para passar na tua bênção, na tua puça, que você vai na televisão, fala que está demorando só 23 minutos de atendimento, só se for atrás da geleira do Alasca.